Você acha que o gato só sabe miar e pular? E o que mais você sabe sobre o gato? Temos boa visão, ótimo tato, excelente paladar e olfato E o bigode ele também faz parte do nosso sistema sensorial Você sabe que nós gatos somos bons em saltar Mas aposto que não sabe que usamos nossos bigodes para nos orientar Uau! Essa é a melhor experiência de todas! Pra calcular a altura e a distância e não se espatifar Nada melhor do que usar o bigode pra nos ajudar Alguém aí quer arriscar? Então é pra isso que serve? Ter bigode é legal! No claro ou no escuro, o bigode é um pouco seguro Quanto maior e mais longo, pior que o pernilongo E pra terminar essa canção, momento de observação Os bigodes também demonstram a nossa emoção Miau! Miau! Veja os outros vídeos do nosso canal O Sol da Luna, no Discover Kids E averages como são, e vocês são obviamente Mevendo o dos vídeos do nosso canal I đi